Vai chegando o final do ano e a gente fica na expectativa do The Game Awards, que já se tornou um dos mais importantes eventos do ano. Por isso, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o evento, as categorias, os games que foram indicados e algumas curiosidades desses jogos para vocês que estão aí tirarem suas próprias conclusões e assim decidir qual jogo vocês acham que deve ganhar o game do ano. Segue comigo! Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal, obrigado galera! Considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube e lógico, você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis aqui dentro do meu canal de games. Obrigado de coração galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que está chegando agora, calma, eu não quero seu like ainda de graça, não precisa se tornar membro, nada. Assiste o vídeo até o final, se você gostar e sim, lá no final você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. E galera, antes eu quero falar para vocês da 1xbet que está patrocinando esse vídeo. A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool e também entre clubes do mundo todo. E também sabe aquele jogo de computador que você gosta tanto que tem e-sportes? Pois é, a 1xbet não está só nos esportes tradicionais como futebol, tênis, mas também no e-sportes, os jogos online que a gente ama tanto. Bom, o primeiro passo para apostar e com responsabilidade é seguir só dois passos, o primeiro deles se registrar. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Assim que você se registrar, você coloca o meu código OMCG1X, o meu canal de games de forma abreviada. Colocando o meu código, além de me ajudar, se você colocar 100 reais, você vai ganhar mais 100, dobrando o seu dinheiro para começar. Esse bônus com o código vai até mil reais. Lembrando que depois que você aceita esse bônus, você tem que apostar com ele também. Para mais informações, consulte o regulamento do bônus lá no site. Eu gosto muito de futebol e lá tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e até a Champions League. Então já está na descrição e no comentário fixado para você se cadastrar lá. Boa sorte. E claro, curta com responsabilidade. The Game Awards. Como a maioria já sabe, o The Game Awards, além de ser o maior evento de premiação dos games, também é o lugar onde as empresas anunciam novos jogos, trailers desses games, datas e tudo mais. Por isso é sempre bom estar preparado para alguma surpresa. Não que todos os anos tenham tido grandes anúncios, mas ainda assim é sempre uma surpresa. A transmissão do The Game Awards está prevista para ocorrer no dia 9 de dezembro, caso não aconteça nenhum adiamento, é claro. E bom, nesse evento existem várias categorias. Para ser um pouco mais específico, existem 31 categorias. Mas é claro que a gente considera como mais importante a categoria de melhor jogo do ano, que é aquele game que é muito bom, sendo em história, gameplay e vários outros aspectos. O que acaba fazendo desse game um game diferenciado da maioria, já que ele inspira várias pessoas, independentemente do gênero do game. Nomeados a game do ano. Bom, depois dessa breve explicação para vocês, vamos para os nomeados a game do ano, que foram seis jogos, como de costume, sendo eles. A Plague Tale Requiem, feito pela Sobo, o estúdio, e a Focus Home Interactive, que é a continuação do A Plague Tale Innocence. Nele, controlamos a Missia, que está em uma jornada por um mundo brutal, envolvido por forças sobrenaturais. Enquanto tem que cuidar do seu irmão Hugo, que tem uma maldição. O próximo da lista é Stray, que foi feito pelo estúdio Blue Twelve. Ele conta a história história de um gato de rua que acaba se separando da sua família. Sozinho, e em uma cidade futurista, ele precisa encontrar o caminho de volta para casa. Depois temos o Xenoblade Chronicles 3, que foi feito pela Monolith Soft. Nesse game acompanhamos o Kives e Agdos, em um mundo cheio de beleza, mas que para as pessoas, a guerra importa mais que tudo. Agora temos Horizon Forbidden West, feito pela Guerrilla Games, que é a continuação do Horizon Zero Dawn. Nele, nos juntamos a Eloy para explorar o oeste proibido. Uma área linda, mas muito perigosa, que esconde ameaças misteriosas em um futuro distante e pós-apocalíptico. Agora com Elden Ring, feito pela From Software. Nele, nós controlamos um guerreiro guiado pela força da graça, para conseguir portar o poder do anel imaculado para nos tornarmos um Lorde. Por isso, passamos por vários cenários e enfrentamos várias criaturas. Que jogo maravilhoso que é o Elden Ring, galera. Por fim, mas não menos importante, temos God of War Ragnarok, que outra delícia desse mundo dos games, que foi desenvolvido pela Santa Monica Studios. Nele, acompanhamos o Kratos e o Atreus, que viajam para cada canto dos nove reinos, em busca de respostas. Enquanto os deuses de Asgard e seu exército se preparam para o Ragnarok, a batalha profetizada que causará o fim do mundo nórdico. Votações e jurados. Agora a pergunta que fica, mas Lucas, quem indica os jogos para as categorias e como é selecionado um ganhador? Então, os indicados para a maioria das categorias do The Game Awards são escolhidos por mais de 100 pessoas, sendo júris especializados e influenciadores. Já os vencedores são determinados por uma votação mista entre o júri e o público. Sendo que 90% dos votos são desse júri especializado, e só 10% dos votos são do público. A gente, no caso, o público, podemos votar em todas as categorias. Basta acessar o site do The Game Awards e escolher o seu game ou produção favorita em cada categoria. Total de nomeações. O negócio aqui tá sinistro, hein? O God of War Ragnarok teve um total de 10 três indicações, sendo elas jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, entre outras. Elden Ring teve sete indicações, sendo elas basicamente as mesmas que God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West teve sete indicações. Stray, pra surpresa de muita gente, teve seis indicações. A Plague Tale Requeen teve cinco indicações. COD, Modern Warfare 2, Sifu, Immortality, Neon White, Tunic, Xenoblade Chronicles 3, tiveram três indicações a prêmios. Mais possibilidades de ganhar. Algo que muita gente acaba não gostando todos os anos são os jogos exclusivos estarem concorrendo a certas categorias, como, por exemplo, o Xenoblade Chronicles 3, que é exclusivo do Nintendo Switch. Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok são exclusivos de Playstation, e que estão concorrendo a jogo do ano. Se esses jogos estão concorrendo a jogo do ano, é porque eles merecem. Seja por conta da repercussão que o jogo teve, das vendas ou do destaque que ele teve no seu lançamento. Fato é que todos os jogos dessa lista são ótimos, galera. E os desenvolvedores tiveram muito trabalho neles e dá pra ver isso. Dois exemplos disso, Elden Ring e God of War Ragnarok, que pelo menos pra mim, são os dois grandes favoritos pra levar o prêmio de The Game of the Year. Já que desde antes do lançamento, e até depois que esses jogos lançaram, o público não para de falar neles. Claro que o jogou Ragnarok lançou há pouco tempo, e isso gera mais hype para as pessoas estarem falando sobre ele. Mas o Elden Ring ainda assim continua com seu grande sucesso. Bom, a gente também não pode deixar de fora os outros jogos, como Horizon, que é um game incrível. E eu posso dizer que se ele não for o exclusivo mais lindo, é um dos jogos exclusivos mais bonitos visualmente no Playstation 5. O caso do Stray também, mesmo não tendo um orçamento enorme como esses outros jogos, ele foi uma enorme surpresa pra todo mundo. E a indicação dele foi muito merecida. Agora galera, sobre o visual e gráficos do A Plague Tale, ele não fica pra trás não. Já que o game é lindo, tanto em visual como em história. E olha que ele pode ser até mesmo o mais bonito graficamente dessa lista. Xenoblade 3 também, além de ter sido um sucesso no Nintendo Switch, por ter agradado muitos fãs da franquia, a gente pode até dizer que esse pode ser um dos jogos mais mais bem feitos pro Nintendo Switch. Ah bom, mas por fim eu creio que o Elden Ring ou o God of War, um dos dois vai levar o prêmio de game do ano. Esses foram os jogos mais aguardados de 2022 e são cheios de momentos fantásticos. O Elden Ring sendo considerado o melhor Souls-like, e o God of War Ragnarok a melhor saga do Playstation. Fato é que independente de quem ganhar, todos esses são jogos incríveis. E se você tiver a oportunidade, jogue eles. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Curiosidades. Uma coisa bem interessante e curiosa é que tanto a From Software, que fez Elden Ring, quanto a Santa Mônica, que fez o God of War, já ganharam o prêmio Game of the Year. A Santa Mônica ganhou dela em 2018 com o primeiro God of War da saga nórdica. O 2019 com o Sekiro, Shadows Die Twice. Já a Sony está fazendo um trabalho incrível com seus jogos, já que todos os anos ela concorre a alguma categoria no The Game Awards. E como eu falei para vocês, em 2018 ela ganhou com o God of War, e dois anos depois, em 2020, ela ganhou com The Last of Us Parte 2. E agora, dois anos depois, o God of War Ragnarok está concorrendo. Então, se ele ganhar, a Sony vai estar ganhando um Game of the Year a cada dois anos. Outra coisa que vale lembrar é que faz muito tempo que um jogo da Nintendo não concorre a jogo do ano. A última vez que concorreu, ele levou o prêmio para casa, que foi The Legend of Zelda Breath of The Wild. Notas e vendas. Agora galera, por fim, duas coisas extremamente importantes, mas que não interferem tanto assim no ganhador final são as notas e as vendas desses jogos. E levando em conta o Metacritic, o Elden Ring é o game com a maior nota dentre esses seis jogos que estão concorrendo a jogo do ano com uma nota 96. O que só ressalta o quão bom é o jogo. Já em vendas até o dia desse vídeo, o Elden Ring atingiu um total de mais de 17.5 milhões de cópias vendidas. Coisa pra caramba. Já o God of War Ragnarok está com uma nota 94 no Metacritic. Já as vendas não dá para a gente ter um número preciso, já que o game acabou de ser lançado. Mas o que eu posso dizer é que foram muitas, já que esse foi um dos games mais aguardados do ano. Xenoblade Chronicles 3 está com uma nota 89, e sobre as vendas, até agora foram vendidas mais de 1 milhão, 720 mil, quase 2 milhões de cópias. O A Plague Tale Requiem está com nota 82 no Metacritic. E sobre as vendas, é a mesma coisa que o God Ragnarok. O game é muito recente, então a gente ainda não tem como saber exatamente a quantidade de vendas. Lembrando que ele estava disponível Day One no Xbox Game Pass. Sobre o The Stray está com 83 de nota no Metacritic. Sobre as vendas, só na Steam, o jogo já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Já nos Playstation, a gente não tem essa informação, mas já sabemos que na estreia o jogo teve mais de 62 mil jogadores simultâneos. Por fim, temos Horizon Forbidden West, que está com uma nota 88. E já foram vendidas mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Agora responde para mim nos comentários. Na sua opinião, qual é o melhor jogo de 2022? Responde para mim. Obrigado a galera que está comprando uma mensagem através do Valeu Demais, do Valeu Demais, tendo essa mensagem em destaque e colaborando na produção de conteúdo aqui do canal. Obrigado, galera! Bom, o Elden Ring trouxe coisas novas, assim como o God of War Ragnarok. Eu acho que o prêmio de melhor jogo do ano fica entre esses dois jogos. O Elden Ring trouxe bastante conteúdo. O God of War Ragnarok também. O Elden Ring, entre aspas, inovou com a forma que você explora o seu mapa. E o God of War também, com seu Endgame, que é bem diferente e maravilhoso. No final, com certeza quem ganhou, fomos nós, os jogadores, com certeza. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo agora seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações. Para os próximos vídeos é isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí